Olá bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Flypontos Neste vídeo eu vou pintar um banhal de madeira Pá, tenho aqui umas sobras de madeira Tenho que fazer alguma coisa com isto Então achei que seria uma boa ideia pintar aqui como um motivo de elefante ou uma cena assim parecida Pronto, se quiser ver como é que isto sai, fica por aí Até já! . . . . Ok, já pintei o fundo Agora vou deixar secar Estou a gostar, acho que o fundo está a correr Usei a spray à base de água da Molotov One for all e da montanha Pronto, isto é uma tinta que não tem cheiro mas demora mais tempo a secar Por isso, até já! Afinal, mudei de ideias Fiz um stencil Vou agora cortar Isto tem aqui muitas ilhas Muita coisa, vou fazer as ligações e depois cortar isto É para depois pintar na tábua Uso um marcador vermelho para fazer as ligações em todas as ilhas do desenho Prefiro usar uma cor diferente para que quando cortar veja logo onde é que são as ligações Aqui percebe-se bem onde é que cada ligação está Retiro todo o excesso de papel usando um bisturi Esta é uma folha de cartolina duplex de 250 gramas Para mim esta é a melhor gramagem para cortar Até pode ser um pouco menos Mas mais do que 250 gramas A folha já se torna muito dura E é muito mais difícil fazer o stencil Coloco o stencil sobre a tábua Isolo as partes que não quero que sejam pintadas E comece a pintar devagar Com muito cuidado Uso um pauzinho para empurrar a folha contra a superfície da tábua E para que a tinta não passe por baixo da folha Assim as linhas ficam muito mais definidas Retiro esta camada e a fita cola que isolava a tábua E vou pintar com um pincel as ligações entre as ilhas Que tinha feito anteriormente Coloque a silheta do elefante por cima da pintura Para que possa pintar o fundo E assim realçar mais o elefante Faço uma espécie de moldura a preto Usando a needle cap E realce novamente Algumas linhas a preto Antes de mostrar o resultado final Quero-vos agradecer por ter visto o vídeo até ao fim Se não estão inscrito no canal Inscrevam-se Ponha um like no vídeo Faça um comentário Partilhem com os amigos E pronto pá Fiquem bem E até ao próximo vídeo Ok? Fiquem bem 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 Obrigado.